E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forra de Cultura e Pastagens. Hoje nós vamos falar de um tema que eu vou botar o dedo na ferida de muita gente aí e alguém vai ficar bravo comigo, tá? Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Você sabe o quanto custa a sua rouba de boi? Você sabe o quanto custa o seu litio de leite? A maioria de vocês, infelizmente, vai responder para mim, não professora, eu não sei. Inclusive alguns de vocês têm até medo de fazer essa conta. Fala assim, nossa professora, eu não vou fazer essa conta não, porque se eu fizer eu vou ver que eu estou no vermelho, vou desistir da atividade, tá? Então o que eu digo para vocês é assim, não tenham medo. Essa conta é essencial para você tornar o seu processo produtivo extremamente eficiente, tá? Então a eficiência passa obrigatoriamente pela anotação, pela escrituração, tá? Vocês às vezes fazem as anotações produtivas e reprodutivas, né? Vocês sabem, o dia que inseminou, o dia que cobriu, previsão de parto, intervalo entre partos, todas essas coisas muitas das vezes vocês fazem, tá? Mas a gente além de fazer esse tipo de conta, nós temos também que fazer as anotações, tá? Financeiras e econômicas da sua propriedade. Isso se torna essencial para você saber aonde o calo está apertando, tá? Então eu costumo dizer que o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastagens, tá? Isso porque mais de 95% dos nossos animais são criados em regime de pastejo, tá? Os outros 5%, praticamente desses 5%, os outros 4% passaram alguma etapa da sua vida no pasto. Poucos são os animais que são criados exclusivamente em confinamento no nosso país, tá? Então isso faz com que o manejo de pastagens tome um papel primordial para a gente ter um bom desenvolvimento da nossa pecuária. Então quando a gente manejar bem os nossos pastos, nós vamos aumentar muito os nossos índices produtivos. Mas a gente também tem um outro gargalo da nossa pecuária, tá? Que eu vou colocar aqui como segundo, mas ele não é menos importante, tá? Que é a falta de escrituração, é a falta de anotação. Muitos não fazem nem sequer a escrituração zootécnica, que está relacionada aos itens produtivos e reprodutivos, tá? Que só vão fazer a escrituração financeira. Então se você vai fazer uma melhoria nos seus pastos, é imprescindível que você coloque dados como Garço com adubação, herbicida, semente, conserto de cerca, mão de obra, você não sabe o quanto isso custa pra você. Porque você simplesmente não anota, né? Então o maior gasto que nós vamos ter nos nossos sistemas produtivos, eles vão estar lá atrelados à alimentação. Então você sabe que é ali que você vai ter que diminuir seus custos. Óbvio que você pode fazer a sua mão de obra ficar muito mais eficiente. Lógico que quando você tem uma boa nutrição, você diminui os gastos com sanidade, você não precisa ficar comprando remédio, antibiótico. Quando você faz um bom controle de pré-dip na sua ordenha, por exemplo, você não tem que ficar gastando dinheiro com antibiótico pra corrigir mastite, tá certo? Então se você anota tudo isso, tá? Você consegue ter exata noção de qual a porcentagem que você tem de gasto em cada uma das etapas do seu sistema produtivo. Então o que acontece demais é o pessoal, eu já falei isso em outro vídeo, muitas pessoas falam que eu tava puxando a orelha de vocês e tô mesmo. Muitos produtores fazem sabe o que? Eles corrigem um problema de pasto mão manejado aumentando o concentrado lá no coxo. É isso que acontece, tá? Então o que que isso traz? O que que isso vem nesse casamento? Aumenta no custo de produção. Mas aí eu te pergunto, você tá sabendo mais ou menos quanto custa o seu quilo de concentrado? Porque você tem que pagar lá na casa agropecuária, porque você tem que formular, tem que mandar o caminhão chegar com as suas coisas, tá certo? Você sabe quanto você paga na tonelada de concentrado, seja ele já pronto ou que você formule na fazenda. Mas eu duvido que você saiba o quanto custa a tonelada de pasto. Você sabe o quanto custou pra você a sua lavoura de milho inteirinha, mas você não sabe o quanto custa o valor de um piquete que você tem rodando na sua propriedade ou de um pasto. Tá? Então é isso que a gente tem que mudar, é essa mentalidade que a gente tem que mudar. O pasto, ele é mais barato. No pasto é mais barato. Se não tiver sendo barato, é porque você tá com o manejo errado e a forrageira não tá te entregando aquilo que ela prometeu entregar, porque você talvez não esteja atendendo as exigências dela. Tá? Então é importante você fazer essas contas. Por exemplo, você sabe qual é a sua taxa de lotação? A taxa de lotação eu ensinei vocês a calcular num vídeo anterior. Só vocês olharem aí embaixo que vai ter um vídeo aí sobre o cálculo da taxa de lotação. Você tem ideia de quanto é essa taxa de lotação? Faz essa conta. Só pra você comparar o seu sistema com a média dos sistemas brasileiros. Aqui no Brasil a gente tem uma média de 1.1, 1.2 mais ou menos, tem uns dados meio controversos aí, em relação a nossa taxa de lotação. Então a gente tem 1.1 unidade animal por hectare nos pastos brasileiros. Mas olha um exemplo que eu vou dar pra vocês. Aqui ó, na universidade, vocês estão vendo nossas vaquinhas lá no sistema de produção de leite. São 8 hectares de capim mombás. Vocês já me viram várias vezes aqui nesse sistema. Tá? Então a gente tem trabalhado aqui com uma taxa de lotação próxima de 5 unidades animal por hectare. Essa é a nossa taxa de lotação aqui. 300 quilos de nitrogênio por hectare ano. Mombás entrando com 80 e saindo com 40 centímetros. Essa aqui é a nossa taxa de lotação. Tá? A gente consegue, inclusive, aumentar um pouco essa taxa de lotação. Então existem épocas do ano que a gente consegue trabalhar com aproximadamente 7 unidades animal por hectare. Então é uma taxa de lotação alta. Se a gente trabalha aqui, aqui no FSJ Nepamig, com essa taxa de lotação, e a média brasileira é 1.2, significa dizer que alguém está trabalhando com uma taxa de lotação muito mais baixa do que isso. E eu espero que não seja você que está assistindo esse vídeo. Porque não vai mais caber essa pecuária extensivista, essa pecuária, em que a gente não tenta aproveitar melhor todas as características da planta forrageira e aproveitar melhor essa quantidade de massa de forragem que as nossas forrageiras nos dão. Então a taxa de lotação você já sabe calcular. Esse é o primeiro passo. Tenta calcular aí, com esse vídeo que eu deixei para vocês anteriormente, a taxa de lotação de vocês. Depois conta aqui em quanto que está a sua taxa de lotação. Aí você vai me perguntar, professora, como é que eu faço para melhorar minha taxa de lotação? Você vai adubar? Você vai manejar adequadamente? Algumas das vezes vai precisar recuperar ou renovar o seu passo. Então são várias estratégias para aumentar a taxa de lotação. Mas tão importante quanto você saber a sua taxa de lotação, é você saber se a quantidade de passo que você tem é suficiente para aumentar o seu rebanho. Sabe por quê, gente? Porque muitas das vezes, muitas das vezes não. É regra. Que o nosso custo de produção, ele vai diminuir se a gente tiver uma produção em escala. Porque nós vamos diluir isso na quantidade de produto. Então, talvez o mesmo número de funcionários consiga ordenhar mais vacas. Mas o mais importante do que você aumentar a sua escala de produção, aumentando o número de animais, é você melhorar a qualidade dos seus pastos, para que você possa fazer com que esses animais expressem o máximo o seu potencial genético. Esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui, ele é muito clássico na bovinocultura de corte. Que muitas das vezes os pastos são rapados. Um sistema extremamente extensivista, em que não há adubação, não há reposição de nutrientes. O animal está só lambendo o gado, não tem um planejamento de concentrado adequado para fazer com que esses animais expressem o seu potencial. E pior do que isso, para diminuir o custo de produção, não tem o manejo adequado das pastagens e a planta forrageira que está ali não entrega o resultado esperado. Mas é claro que não entrega. Quando a gente fala de planta forrageira, a gente tem que pensar que é um acordo de cavaleiros que você faz com a sua planta. Você vai escolher uma planta forrageira baseada naquilo que ela pode te entregar. Você escolhe ela de acordo com o seu ambiente, você escolhe ela de acordo com a sua declividade, com a sua capacidade de manejo, como eu já disse aqui outras vezes. Mas ela te faz, nesse acordo de cavaleiros, uma exigência. Olha, eu preciso de pelo menos 100 kg de nitrogênio por hectare. Eu preciso que você faça calagem, eu preciso que você faça adubação fosfatada. E aí você também tem que manejar ela bem. Porque se você aceitar as condições dela, ela aceita as suas condições de entregar um ganho de peso de 700 gramas, de entregar uma produção de leite de 12, 15 litros, dependendo do animal. Mas acontece que não adianta você fazer tudo isso sem saber o quanto está te custando todas essas ações. Então é importante você saber o quanto vai te custar a reforma de um hectare de pastagem. Então, por exemplo, a gente colocou lá no Instagram uma caixinha perguntando para o pessoal quanto que ele tem gastado com reforma de pasto. Nós recebemos respostas de várias regiões do país. Eu fiz uma média. Então, para o cara recuperar uma área que está degradada, gente, ele está gastando em média 3 mil reais. Isso em média. Isso varia de acordo com a região do Brasil. Está gastando em média 3 mil reais. Então, o que eu te aconselho? Não deixa chegar nesse nível de degradação para você ter que recuperar essa área. Vamos fazer um manejo preventivo, como eu já conversei com vocês no vídeo anterior. Para não deixar chegar nesse ponto. Porque o manejo preventivo é sempre mais barato. Falando em mais barato, se você tiver escrituração, se você anotar financeiramente tudo o que você está gastando, quanto você gastou com adubo, com herbicida, com cerca, como eu já falei anteriormente, você vai perceber uma coisa. No pasto é mais barato. Sempre no pasto é mais barato. Mas só vai ser mais barato se você estiver manejando esse pasto adequadamente. E você só vai saber que é mais barato, está certo? Se você conseguir fazer essas anotações. Porque senão você vai ficar à mercê e vai ficar cego. Gente, em nenhum outro setor, indústria, nada. Já falei para vocês. Ninguém sabe. Ninguém deixa de saber o quanto está custando o produto. Ninguém não sabe o custo de produção. Todo mundo sabe o custo de produção. E na pecuária, a gente não sabe. Um exemplo. Eu estava outro dia em uma rede social. Um produtor pediu a palavra para fazer uma pergunta especificamente para mim. Aí ele começou falando assim, ó professor, eu sou produtor de carne, produtor de soja e de milho. Eu falei, opa, primeira coisa que você vai fazer. Troca a sua frase. Você não é produtor de carne, você é produtor de capim. Você não produz carne, você não produz de capim. Então, do mesmo jeito que ele produz milho e soja, ele produz capim. Aí ele começou a fazer a pergunta, me fez a pergunta lá. Inclusive, a pergunta dele vai gerar um próximo vídeo sobre intensificação, que eu vou falar com vocês aqui. Ele fez a pergunta, tudo bonitinho, certinho. E aí, a gente conversando lá, eu conversando lá com esse produtor sobre essas questões relacionadas à intensificação, eu fiz a pergunta para ele assim, ele falou só, vamos lá. Você sabe quanto custa a sua saca de milho? Você sabe quanto custa a sua saca de soja? Ele falou, sei professor. Eu perguntei o custo, ele me respondeu. Aí eu fui e perguntei, você sabe quanto custa o seu boi? Você sabe quanto está custando a rouba do seu boi? Ele falou, não sei professor. Isso aí é a maioria. Tem outro exemplo de um produtor aqui na nossa região, que cria ovinho, planta feijão, planta milho, trigo. É um grande produtor aqui na nossa região. E aí eu perguntei a mesma coisa para ele. Você sabe quanto custa o trigo? Você sabe qual custa a produção por cada hectare plantado de soja, que seja feijão? Ele falou, sei. E quanto está custando cada rouba de ovelha, cada quilo de ovinho que você entrega no frigorífico? Não tenho a menor ideia. Então, o pecuarista tem esse hábito de não anotar, de não saber o quanto custa o seu produto. E eu vou dizer para vocês, vamos mudar essa mentalidade. Está ouvindo esse vídeo? Se você não faz anotação de nada, comece a anotar, mesmo que te doa. Porque você só consegue melhorar aquilo que você consegue mensurar, gente. Não tem como. Se você não vai na balança para saber o quanto você está pesando, você não sabe quantos quilos você tem que perder. Se você não vai lá e coloca na ponta do lápis o que está te apertando, aonde o calo aperta, você não sabe aonde você tem que diminuir seu custo de produção. Então, esse é o problema. A gente tem que saber aonde o calo está apertando, aonde está aumentada a sua condição de gasto financeiro para você tentar diminuir naquele ponto, naquele lugar. Então, sem conhecer, a gente não consegue melhorar, pessoal. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês hoje. Vamos começar a fazer escrituração financeira. Vamos começar a anotar tudo direitinho, por favor, para que a gente possa falar de uma pecuária competitiva. Esse é o nosso objetivo, para que a gente possa falar de uma pecuária que seja economicamente viável, socialmente e também ambientalmente. Então, você tem condição total de ganhar dinheiro com a pecuária, mas você não sabe nem o quanto você gasta. Como você quer saber o quanto você vai ganhar? Então, essa era a dica de hoje. Não fiquem bravos comigo. Comecem a anotar, por favor. Você que já anota, então, parabéns. Você é uma rara exceção na pecuária brasileira. Eu estou aqui à disposição. Costumo responder todas as perguntas de vocês aqui. Todo mundo sabe disso. Então, pode deixar aí que eu respondo. Eu aproveito para convidar vocês a seguirem a gente lá no Instagram, Forra de Cultura e Pastagem. Todas as quintas nós temos live, às 20 horas, com vários pesquisadores, para eles poderem explicar para a gente, deixar a ciência de forma mais descomplicada. A gente tem um podcast Forra de Cultura e Pastagem. Vocês podem escutar no Spotify. Coloca no celular o Google Podcast, que aí vocês conseguem escutar. Os assuntos sempre são diferentes. E temos um canal no Telegram, que é de conteúdo exclusivo. Então, eu mando coisas para vocês no Telegram, diferente das outras redes sociais. A gente distribui também um e-book. A gente tem distribuído a cada três meses e-books gratuitos com tema de pastagens, que vocês recebem lá no nosso canal do Telegram. Todos os links estão aqui. Então, convido vocês a seguirem a gente em todas as redes sociais. Pessoal, um abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo.